E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso quarto vídeo da nossa série desse não-jogo, There's No Game, Wrong Dimension. Bom, o que eu posso esperar para o vídeo de hoje? Digamos que não muita coisa a respeito ou em relação ao capítulo 3, que foi o vídeo que saiu antes de ontem, quarta-feira. Que se você não assistiu, assista não só o vídeo da parte 3, mas as partes 1 e 2 também, que foram os capítulos 1 e 2, respectivamente. Mas basicamente, no último vídeo, na parte 3, no capítulo 3, o bem, o mal e a princesa, nós jogamos, nós não jogamos na verdade, um jogo em estilo RPG, chamado Legend of the Secret. Nós fizemos, nós interagimos com muitos objetos, salvamos a princesa, mas no final, nós fomos pegos, nós encontramos o Mr. Glitch. E, aparentemente, hoje no capítulo 4, chamado Free to Pay, não é Free to Play, é Free to Pay, grátis para pagar. Iremos, basicamente, jogar o RPG, Legend of the Secret, porém, versão gratuita do jogo. O jogo Clicker, ou seja, vocês vão ouvir muito isso aqui, durante o vídeo. Muito clique de mouse. Só estou torcendo para o meu mouse não quebrar, porque eu não estou afim de comprar outro. Só porque eu não estou jogando esse não jogo. É, vou começar do zero mesmo. Vamos lá então, capítulo 4, Free to Pay. Vamos ver de onde a gente vai começar. Ah, no final do, da parte 3 mesmo. Parece que o jogo já começou. Uhum. O que você fez? Ah, transformou o jogo pago em o jogo Clicker de graça. Simples assim, narrador. Legend of the Secret, Ultimate Clicker, VIP Audition, The Mox, 4.2, 3. No! Ele tornou o jogo em um free to play. Nós vamos morrer! Aaaaaaah! Sabe, sabe. Eu me lembro um pouco de trabalho. Mas, se tornou o jogo em um jogo é o pior que pode acontecer em um jogo. Como eu posso explicar isso? É como, em um bicicleta, mas sem a cede. Vamos tentar mudar essa dimensão rápido. Você nunca sabe, isso pode ser contadioso. Uma coisa é verdade. Tem muitos jogos aí que ficaram, que eram pagos, ficou gratuito e ficou pior. Um bom exemplo? Counter Strike, o CSGO e o Rocket League. Isso aqui eu já li no final do último vídeo, certo? Com todo prazer. Blá, 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 blá. Aceito, vamos, bora. Não vou ler regulamento nenhum. Só vamos, rejogar, vamos. Tá bom, nós não vamos rejogar o Legend of the Street. Capítulo 4, Free to Pay. É porque como é um jogo clicker, aparentemente eu tenho que comprar. Foi o que eu fiz justamente pra eu poder pausar o final do capítulo 3. Despertador, eu posso comprar. Nave! Opa! E aí, herói? Que voz é essa? Gaia, é você? É, 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 Princess in Danger, Dimensional Temple, Dark Lord, yada, yada, yada. Come on, shake your leg, go, 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 go. Ah, está bem. Apesar de que eu gostaria de comer o meu cereal Crutch 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 do Café da Manhã primeiro. O cereal que é crocante derreste na boca ao mesmo tempo. O que? Nós não temos tempo para isso. Nós estamos na aventura, herói. E rápido. Você tem razão. Vamos nos apressar. O que está com a sua velocidade? Pois é. Minha velocidade? Eu estou mais rápido que o... O mais rápido possível. O mais rápido possível. Nós estamos em um pouco de急o. Você não tinha mais furniture lá atrás? Pois é. Eu vi uns belos móveis no catálogo. Mas estava um pouco caro. Bem, nessa hora, nós ainda vamos estar aqui em 10 anos. Herói, há alguma forma que você possa ir mais rápido? Oh, cuidado. Olha, usuário. Apenas a loja está vendida. Que desgraça. Pois é. E eu tenho que... Ah, o botão G não funciona. Eu tenho que... Mano, a loja é 250, então eu vou ter que comprar todos os móveis. Ah, nem vou perder tempo. Compre tudo, compre tudo. É jogo clicker. Compre a mesa também. Agora clique em tudo e... Acumula 250 moedas. Sim, mas é o último modelo. Eles são altamente flexíveis e feitos de neoprene respirável. Se você precisar de dinheiro, Gaia. Eu posso encontrar algumas moedas. Elas estão por toda parte. Se você conseguir encontrar herói. Mas nessa velocidade... É. Ah, é mesmo. Dezenta moedas, velocidade do herói aumentada. Eles são lindos. Então, não vamos gastar mais tempo e sair daqui. Nós temos trabalho para fazer. Está aberta. Você não precisa de uma caixa. Bom. Olha só. O que agora? Nós temos que pagar o resto. Mas nós apenas começamos. E não é barato. Isso é muito dinheiro. Ah, ele achou cinco moedinhas. Eu não sei o que diz que é o último clicker no título. Só agora que tu percebeu. DLC necessária. Você tem que pagar por tudo em este jogo. O que? Juana. O caminho está claro de novo. Eu perco as moedas quando eu vou de um lugar para o outro? Paisagem enverdejante. Paco de iniciante. Está diferente. O buraco está tapado com muita terra. Eu fico cansado rápido quando estou longe de casa. Ela mudou também. Eu preciso da sua ajuda, galera. Me dê forças. Obrigado, Gaia. Você vai continuar passando por dois segundos? Você está falando sobre o cereal que é crunchy e melta na sua boca ao mesmo tempo? Nunca ouvi. Mas nós vamos lhe dar alguns. Novo produto na loja. Sem moedas. Bom, tem um vaso ali que está... Eu posso comprar esse outro vaso. Basicamente, agora tem que comprar. Tem que comprar. Tem que ser burguesa agora. Coleta e compra. Espera um pouco. Agora já dá. Aumentou. Uma delícia, como sempre. É uma espada sagrada forjada pelos doentes e cereais de sua grande extensão. E pelo modéstimo valor de... Vamos olhar para ele no clareiro. O caminho parece que está bloqueado por um monte de terra. Isso é novo. Quem vai encontrar a solução? Eu vou olhar o arredor enquanto esperamos. Dá para comprar alguma coisa? Nem dá para acessar. Não dá para acessar alguma coisa de renovação, eu acho. Ah, não. Eu encontrei um baú. Lootbox? Eu não gosto do som do que está. Eu tenho certeza de que está cheio de tesouros incríveis. É sério que eu tenho que abrir? É necessário ter que abrir com adeus incríveis. Oh, nós poderíamos ganhar um milhão de cois. Eu já sei o que você vai ter que pagar. Com certeza não vai ser no anúncio. Ei, que tipo de truqueza é isso? O arredor mudou por si. E por um, eu não tinha nada a ver com isso. Vou confiar em tu. Ah, não. Aí eu discordo. Sei. Pera, a colher eu posso usar como uma pá? É, agora ficou... Ai. O que eu posso usar? Me dá as moedas. Ah, qual é? Eu vi. Tá, então eu tenho que clicar pelo jeito. O motivo... O... O verdadeiro... O principal objetivo desse jogo. E cobrir o buraco... Aí eu não... Será que é obrigatório abrir a lootbox? É, agora tá ficando. Eu acho que não é obrigado. Você tá com fome? Ah, por causa do cereal. Vamos ver agora. Quase. Estava na hora. Ah, minha vida fica cheia. Mas eu perco as medas. Eu espero que construa uma ponte em vez disso. Porque eu não sei nadar. Ah, não. Não há nenhum lilypads esta vez. Híroo, você não teria pensado ter uma preservadora de vida na loja, você? Não. Que loja? Vamos olhar por aqui. Isso eu posso fazer. Eu não posso acessar a loja. Eu não consigo... Não, eu não consigo... Não, a lootbox... Ah, eu tenho que clicar rápido. Mas não posso... Não tenho outro item pra clicar. Pera. Ah, Minecraft e Code. Ninecraft. Ninecraft? Another one of those indie games that's due to fail. Não. Fracasso não. Yeah, like me. Yeah, yeah, yeah. Hum. Tá explicado que é Ninecraft. Aparentemente tem nove quadradinhos aqui e que eu tenho que colocar aqui. Forma uma imagem, pelo jeito. É, não é muito útil, né? Mas, pelo menos a gente tem um item que não foi quebrado pelo Mr. Glitch. A vida dele vai acabar. Vou ter que... É. E o outro anúncio? Cold. Nossa, defensa super... 100% de super hot. Eu posso usar... Cubos de gelo? Desculpa aí, cara. Espera, e se eu congelar? Oh, você queria frisar o lago? É. Que barulho foi esse? Você é incrível, cara. Você pode até mesmo construir as estações. Caraca, eu perdi mais de 300 moedas. Tarde de brincadeira. Ih, mas a espada... A espada não está aqui. Eu acho que temos que escolher. É sério que você chegou a esse consenso? Eu fico imaginando como é a espada da... Além da espada da vida. Espada tripla. Você pode achar o dinheiro, Gaia? Está bem. Eu não me moverei. Tem várias espadas aqui. O que está essa? É um tridente. Eu mal posso esperar que... Eu não acredito. Duas espadas pelo preço de uma. O que está escrito nela? Fabricada na... Eu não consigo ler o resto. Eu vou testá-la. A espada quebrou. Ah. O que está? 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 Oh, olha. Tem algo novo no negócio. O que é conveniente. Ah. Finalmente. Claro. Nós brancamos algo e eles oferecem para nos vender o upgrade. Mas o preço está em dólares. Você tem que comprar com dinheiro real do mundo real. Eu estou avisando, user. Eu não tenho um acaso de PayBreeze. E eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu estava coadrado sem pockets. E acho que não consegui encontrar nenhum dólar por aqui. Pera. E se eu fizer um negócio? Um I e um S. E se eu juntá-los para... Mas é o que eu estou fazendo? Transformando as moedas em dólar? Exatamente. Agora eu posso comprar porque eu tenho 80 dólares. A espada devia estar no pedestal. Ah. Pelo menos não quebrou. Ela é bem mais pesada do que as outras. É. Verdade. Eu vou testá-la. Funciona. Me diga que ele não vai cair no lago. Não. Não. Ele está fazendo isso de novo. Ué. Barra de o quê? Barra de energia? De ar esgotada. Três diamantes para continuar. Isso aqui? Opa! Olha só! Mesmo você não gostando. Eu sei. Mas vamos continuar. Quer dizer... Recomeçar? Pelo menos os móveis estão comprando. Mas eu tenho que comprar o despertador de novo. Despertador. Despertador. E lá vamos nós de novo. Que voz é essa? Gaia, é você. Ah, não. Não. Eu estou brincando. Agora que eu tenho a espada da vida, vamos resgatar a princesa. Ah, mas eu estou me divertindo. O caminho para o tempo está finalmente livre. Agora que eu tenho a espada do mestre. Ih, agora está diferente. Agora tem uma ponte. Ele é um dos guardas abominados da Arclord. Ha, um cliente. Eu não deixarei que ninguém interfira nos planos do meu mestre. A não ser, é claro, que você seja um membro pioneiro. Mas você não é. Ha, ha, ha. Eu vou destruí-lo com o golpe só dessa espada lendária de R$ 9,99. Chegar até ele? Tem que clicar. Comprar um vaso aqui. Só clica. Nem perde tempo. Só clica. Comprar tudo. Comprar tudo que estiver disponível. Comprar um barril aqui. E eu tenho que... E eu não consigo... E eu não estou com o monóculo para aumentar o tamanho do herói. O que aconteceu ao abaixar a ponte elevadiça? Ei, quebrou o barril? Eu estou bem. Eu mal senti alguma coisa. É. Eu sei que a tua barra de energia está zerada. Então, peraí. Será que eu tenho que... Ah... Não, eu tenho que comprar o barril, né? Porque ele quebra. Hum... Pera. E se eu abaixar a ponte... E... Quando o herói sai voando, eu... Levanto. Opa! E agora... É só abaixar de novo. Mas ele vai... Esmagar o herói, não vai? Ou sai voando. Não parece que ele irá voltar. Boa viagem. Boa! Boa! Ué, está aberto? Nós finalmente chegamos ao tempo dimensional. Espera. A porta está aberta? Talvez seja uma armadilha. Provavelmente. Vá em frente. Vá em frente. Eu vou assistir. Haha! Eu sabia disso! Isso pareceu muito fácil. Então, quanto custa isso a tempo? Ahm... Quanto custa? É. Um milhão de cois? Um milhão de cois? Um milhão de cois? Vai levar um tempinho, mas é possível. Ah, mano... Vamos ao trabalho. Um milhão de cois? Nós não estamos em um MMO coreano aqui. MMO coreano? Quem sabe se é a loot box? Opa! Tem dois... Papers, please! E qual é esse aqui? Vão ver o Papers, please! Ah, please, paper! Por favor, papel! Ai, tá no banho. Ele precisa de papel! Gostei, gostei, gostei. Mas... Aparentemente, isso não vai adiantar. Tem que ver qual é a outra propaganda. Opa! Outro loot box? Bora! Ah, imaginei. Eu só pedi isso só pra ter a certeza. Tá. Vou ter que esperar. Eu vou ficar aqui clicando. Eu percebi que aqui... Peraí. A bomba. A bomba... A bomba já ativa quando eu compro. Rapop. 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 Balance seu corpo... Ahn... Na estação de movimento, alguma coisa assim. Em lugares movimentados. se tira. Parece que ele vai cair. Ris. 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 E se eu fizer isso? Ris. 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 Ai, não caiu Tá, peraí, eu acho que eu já sei Agora Não é? Não, quase Agora? Não Peraí, calma aí que eu vou conseguir Eu não sei o time, peraí Agora? Não, quase Ai, eu tenho que comprar mais Eu tenho que comprar mais um aqui Agora vai cair Não é possível Boa Agora acho que eu tenho que usar Esse papel pro Please paper Ah, pensei que Eu tenho um papel aqui Pera Please paper Toque seu papel Que eu vou seguir pra aqui Você vai criar esse desenho Espero que você não tenha colocado Isso pra desentupir a privada Eu posso dar a seta? Pera Finalmente Ele ficou feliz da vida Mas Não fica triste não Nada Ai, ninguém você Não quer sair daqui? Então Bora Eu acho que Contei moeda suficiente Nós podemos finalmente Assessar a masmorra E bem fraquinho até Porque gasta energia Rápido até demais Tempo dimensional Conteúdo premium A chave está aqui A chave está aqui Mas Eu não consegui alcançá-la Como conveniente Mas Por que Eles colocaram lá Ah não Está escuro demais Aqui Quais tem optões Eu não estou vendo nada Cartões de crédito Ganhou uma casa de cereal Crunchycrunch com esse código QR bônus Tem os números aqui Um Dois Três E quatro Pera Um Dois Três Quatro Pera Um Dois Três Quatro Tá Eu tenho que comprar Mais colunas Porque Comprar colunas Ok Muda pra Noite Tá É Um Dois Três Quatro Aí fica de dia Ele vai na sequência Finalmente um pouco de luz Acho que Aquele lá apareceu primeiro Depois esse E esse E o último Ganhei cereal Fantástico Cereal 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 Crunchycrunch Eu estava ficando com fome A barra Porque a barra de energia aumentou Espera E se eu mudar pra Noite de novo Tem outro anúncio Eu usei um código QR Patrocinar Sudoku Championship Patrocinar pelo Cereal Crunchycrunch Pra você que não sabe o que é o Sudoku Pra você que não sabe o que é o Sudoku Basicamente existe vários números Desses nove quadrados E cada um desses nove quadrados Você tem que colocar Números de um a nove Você tem que repita Dentro desse mesmo quadradinho Quadradinho E nenhum número pode repetir Em nenhuma das linhas E nenhuma das colunas Vamos ver Por exemplo Aqui Falta o número 3 Aqui falta O número 4 Aqui falta O 1 E aqui falta o 2 Ah Muito espertinho o jogo Os interruptores 1 2 3 4 Beleza 1 2 3 4 Muda pra dia Finalmente um pouco de luz Acho que aquele lá Apareceu o primeiro Depois esse E esse E o último Mais cereal Caramba Dá pra ir no banheiro Tanto comer cereal Cereal Leite Com leite Pera aí Será que eles tem que aumentar A barra Pra der o bar A chave Eu preciso de moeda Não sei o que vai vir No próximo Mas Só clica Isso não é mais um RPG Isso é um jogo Clicker Vamos ver Qual o terceiro anúncio Que vai aparecer Totalmente ilustrado Mesa O negócio ali De esquivar As bombas E dar Negócio de fogo E mais S O dólar Foi o que a gente fez lá Pra pegar a espada Cinco Cinco vezes Clique cinco vezes Segredo Opa Superior direito Meio esquerdo Inferior esquerdo Inferior direito Pera Pera Esse 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 E esse Muda pro sol Finalmente um pouco de luz Eu acho que esse é o último Acho que ele vai aparecer o primeiro Mesma coisa Depois esse E esse E esse E o último Mais cereal Aê Come aí faminto Boa A chave caiu Gostei desse negócio de anúncios Agora somos só eu e você Dark Lord Sorte Foi eu que fiz tudo Pelo menos a barra não desce tudo de novo O cômodo está escuro demais Ah Ah é sério E-buy Não é e-bay Presente Eu não posso ir pra frente sem luz Presente gratuito A caveira com uma chave na boca A pena e o baú Onde eu posso clicar Ah eu posso usar o sol Pera aí Eu não posso abrir a porta Tem uma barra longa bloqueando meu caminho Nossa velho Quebrou a quarta parede agora Tem que haver um mecanismo aqui em algum lugar Mas eu não vejo nada nesse cômodo que possa nos ajudar Está escuro demais Será que ele vê o interruptor? O interruptor Eu provavelmente terei que ativá-lo Então vem Eu não consigo enxergar nada Não aconteceu nada A barra continua lá Bom Mas eu ganhei um baú aqui Eu posso agora clicar Vai Comprar outro baú Barril na verdade Para comprar o baú Isso Clica no barril para comprar o baú Só clica Ah tá Comprei o baú Comprei O esqueleto Apenas vou ter que fazer aqui no capítulo 3 Eu tenho que pegar a chave Ah quase Espirra aí esqueleto Peguei Abre o baú O martelo de carpinteiro do vovô Perfeito para encolher A chave Ou a barra Mano eu sou muito bom Ha Finalmente Abriu Gostei disso Caraca esse jogo está cada vez Esse não jogo está cada vez melhor Quem ouve sujar esse lindo tapete Razervel Atualmente ele está vindo por R$19,99 Alguém que veio resgatar a pincelha Malvado Dark Lord Quem está falando comigo? Ah Eu não consigo ver nada Com essa barra na frente dos meus olhos Pronto Assim está melhor Onde eu estava? Ah sim Parece que você esqueceu do que um guerreiro necessita de um duelo até a morte Sim Mas também de vitaminas B1, B2 e B5 As quais são encontradas naturalmente no cereal Crunch Crunch O cereal que é crocante Vou ter razão Gaia Chega de conversa Venha lutar Prepare-se para uma luta longa e dolorosa Ahm Uau Ele foi derrotado pela força do meu amor É Pela armadura pesada Aquele cavaleiro No começo Você está ali, princesa Ah, obrigada, meu corajoso salvador Eu já posso sinto Eu sinto que Eu estou sentindo um flashback De novo Foi uma honra, Gaia Foi uma honra, Gaia É isso aí Eu tenho a sensação de que não há mais chaves em estoque Ah não, velho Talvez haja uma chave no baú lendário Um mapa Esse é o mapa da região Mapa Em branco Mas de graça Temos que voltar tudo Todas as salas que a gente Todos os lugares que a gente passou Está ficando branco no mapa Ah, e falou aqui O segredo Clique cinco vezes O esquilo Ah, tem a casa também, né? Verdade Mas não posso mais clicar Completo É Ele realmente não gosta de jogo de atleta Não jogo de atleta Para o resto da minha existência Ah, eles estão aqui ainda Você gosta de cereal? Só a coleção crocante derreta na boca ao mesmo tempo Ah, dá o tempo desse Crunch Crunch Você assim se casar comigo, princesa? Mano É impressão minha Ou o mapa lembra alguma coisa para brincadeados? Uma chave Mano Criatividade Criatividade 100% De nada, de nada, de nada Ah, o mapa De novo Eu espero que você consiga finalmente ir para casa, Gaia É isso? Acho que o capítulo 4 foi concluído O jogo gratuito O não jogo gratuito Epílogo Nossos companheiros finalmente voltaram para casa Graças a cooperação Amizade verdadeira E uma inesperada falta de orçamento Free to play Fim? Não, não pode ser Não, é mentira isso Não, obrigado por jogar Não, um jogo Um não jogo por John Minapixel Personagens Personagens Alistov Tchassov Dmitry Stokov Tchasskov Marina Gostly Krovovich Zoya Kodyato Tchanko DJ Tchaikovsky Team Elfman Meu gato Buster Chapman É verdade Que você é russo? Dimensão errada E é capítulo 5 Então pessoal Eu sei que Vocês devem estar gostando dessa série Mas Trato é trato Um capítulo por vez Abrecimentos Esse não jogo Realmente nos enganou Não é o final Além do que Como vocês podem ver ali Capítulo 5 Qual o nome? Perda de controle Então pessoal Esse capítulo 5 Vai ficar Pra semana que vem No quinto E próximo vídeo Da série Desse não jogo The Snow Game Ground Mission Bom Basicamente Hoje nós jogamos Rejo Nós Nós Não rejogamos O capítulo 3 Que eu joguei pra vocês No vídeo de Antes de ontem Quarta-feira O Bem e o Mala Princesa Só que Jogamos a versão Do jogo É Versão Clicker Clique pra ganhar moedas Abrir Lootbox Muitos anúncios Blá 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 E o O narrador surtou Porque ele não gosta de jogo Jogo Free to play Olha Eu vou ser sincero com vocês Uma das piores coisas De um jogo Ser free to play É quando ele começa a ser pago E depois fica Gratuito Ou é porque o pessoal reclama Pelo preço alto Do jogo Ou porque acha que o jogo Devia ser de graça E se isso acontece Quando o jogo Fica de graça Acho que os criadores Do jogo Desenvolvedores Acho que eles não ligam Tanto assim Mais Nas atualizações Do jogo Um bom exemplo disso O CSGO O CSGO Da Valve Ficou gratuito Cheio de hackers E o Rocket League Recentemente Tá de graça Mas não pela Steam E pela Epic Ficou pior Juro pra vocês Esses dois jogos Esses dois jogos Eram melhores Quando Tanto o CS Eram pagos E na Steam Bom pessoal Mas então é isso Esse é o fim De mais um vídeo Pra vocês Desse quarto vídeo Da nossa série Desse não jogo There's no game Wrong Dimension Com a não Rejogatina Do RPG Land of Secrets Que foi Dessa vez Versão Free to Pay Grátis pra pagar Devia ser De Pay to Free De pago A grátis Bom E aparentemente O jogo Achou que era A gente achou que era O final do jogo Mas Não O próximo capítulo O capítulo 5 Perda de controle Vai ser Semana que vem Eu acho que Não é o último Sendo que aqueles créditos lá Estão cheios de caras russos E Vocês sabem o que significa né I'm not russian Nada falou no capítulo 2 Eu não sou russo Até o Dark Lord Falou no capítulo 3 Gaia é russo Bom Mas de qualquer jeito pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse nosso quarto vídeo Da nossa série Desse não jogo There's no game Wrong Dimension Capítulo 4 Concluído Capítulo 4 Free to Pay Vamos ver como é que vai ser O próximo capítulo Capítulo 5 Perda de controle Seu nome Eu acho que é isso mesmo Então pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E espero que vocês tenham gostado Desse joguinho Free to Pay Com muitos anúncios E muitas Muitas lootbox E muitas DLCs Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse capítulo 4 Se você gostou Já sabe Não esqueça de deixar Se inscreva no canal Caso vocês estejam novos Se inscreva É muito bem vindo Vou já Na descrição O link das partes 1, 2 e 3 Que foram respectivamente Os capítulos 1 Narrativa em abismo Que lancei Na quarta-feira Semana passada O capítulo 2 Nos bastidores Que lancei Na sexta-feira passada E o capítulo 3 Que por sinal Vou deixar com sugestão No card aí Para vocês aí em cima Que foi a gameplay Do capítulo 3 O bem O mal E a princesa Que foi a versão Paga Do capítulo 4 Do Legend of Secrets Versão Paga Na descrição Vou deixar também Os links Das minhas gameplays De There's No Game Tanto a versão Do navegador Versão Flash Quanto a versão Steam E Na descrição Vou deixar também Os links para você Caso você queira jogar There's No Game A versão navegador No site Newsground Se não me engano E Se você quiser Baixar gratuitamente Esse não jogo There's No Game Versão Steam E Caso você esteja Gostando Dessa nossa série Desse não jogo There's No Game Wrong Dimension Vou deixar também Na descrição O link para você Acessar E não comprar Esse não jogo Que não está disponível Na Steam Mithia Claro que está Mas olha Está cada vez Mais Criativo Cada vez Quebrando A quarta parede Cada vez Mais e mais E além de tudo isso Não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Link em todas elas Também na descrição Curta e siga Minha fanpage Do canal do facebook E também Não se esqueça De seguir Minha fanpage No twitter Na Steam E na devia de arte Bom pessoal Então é isso Até o próximo vídeo No capítulo 5 Perda de controle Será que É o último capítulo Porque mostrou Os créditos Dos amigos Russos do narrador Só o tempo dirá E só vamos descobrir Não jogando Esse jogo Então Até o próximo vídeo E Fui Fui